A CIDADE NO BRASIL No braço de vovó Gente, obrigado por todo o carinho Todas as mensagens Muito obrigado Deus abençoe todos vocês Minha nene está ali se alimentando Né mãe? Foi incrível o parto, normal Minha nene O que o Storio cortou Minha nene foi surpreendente Quando ela me falou Desde o início da gravidez Que eu queria ter normal Eu digo sério Então vamos nessa E ela deu um choque Cara, mas foi muito, muito mais rápido Depois ela vai fazer um vlog aí Vai contar o canal dela E vai te dar mais detalhes Mas foi muito rápido Muito, muito rápido Enfim Tudo bem com a pequena Liz? A gente está aqui agora só curtindo Só curtindo Obrigado, obrigado, obrigado Até qualquer momento Estamos juntos Obrigado 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 Obrigado